Alô, alô, Planeta Teaxa, mano Essa é mais uma história de putaria Onde tudo pode acontecer Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat Autenticado Então, ah, ah Ah, 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 ah, ah Então, ah Sua malvada, é, é Que beijo gostoso, sua malvada Lembrei da noite passada, sua malvada Que foda gostosa, sua safada Tão estica, o tambo, vai Sua safada, é, é Foi bagulho doido, sua malvada Você sentando gostoso Então, ah, ah Que foda gostosa, sua safada Putaria Dia e noite, noite e dia, lá só pensa nisso Fode, fode, fode com todos teus amigos Vai, é mó piranha, vai, já deu perdida então Fode, fode, pode, fode com teus amigos Vai, é mó piranha, já deu perdida então Fode, 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 fode com teus amigos Em casa é santinha, na rua é levada bem longe dos pais A pronta na madrugada o DJ que adora Essas moça mal criada, LK que adora Essas moça mal criada, noi bate, noi bate O piro na cara, noi bate, noi bate O piro na cara, noi bate, noi bate O piro na cara, noi bate, noi, caralho O piro na cara, noi, bate, noi, bate O piro na cara, noi, bate, noi, bate O piro na cara, noi, bate, nois, caralho O piro na cara, noi, purity Só pelo Beach já dava pra saber, né? DJ LK Beach Authenticado E aí, GSP, pra mim cê é o mais chave de São Paulo Então, ai, ó Só malvada, é, é Que beijo gostoso, só malvada Lembrei da noite passada, só malvada Que foda gostosa, só safada Tão chico, tambor, vai, sua safada Foi bagulho doido, só malvada Você sentando gostoso Então, ai, que foda gostosa, só safada Putaria de noite, noite, dia, lá, só pensa nisso Fode, fode, fode com todos teus amigos Pai, é mó piranha, pai, já deu pedido em tal Fode, 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 fode com teus amigos Pai, é mó piranha, já deu pedido em tal Fode, 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 fode com teus amigos Em casa é santinha, na rua é levada Bem longe dos pais, apronta na madrugada O DJ que adora essas moça malcriada Nois bate, nois bate, nois bate, nois bate Tchau, 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 tchau E aí E aí